Mudanças na Polícia Civil. Caio, Delegado Regional Geraldo Camargo, no lugar dele, assumiu interminamente o Delegado Seccional, Frederico Calvo Fernandes. A Polícia Civil do Litoral do Estado tem uma nova chefia a partir de hoje. O Delegado Regional de Santos foi afastado do cargo ontem à tarde. Então não sei se já era esperada. Não, pegou a nós policiais de surpresa e particularmente para mim, até com uma certa indignação pela pessoa que é o Dr. Geraldo Camargo, sempre valorizou todos nós policiais civis. Geraldo Camargo, 60 anos de idade e 35 de polícia, passou o dia assinando os últimos documentos para desocupar o gabinete e recebendo homenagens das pessoas com quem trabalhou nesses três anos à frente da regional. O afastamento acontece depois de Paulo Maluc falar em propaganda política na TV e no rádio, que até o telefone do Delegado Regional de Santos já foi cortado. Uma forma de atingir o Governador Mário Covas sobre a situação da polícia no Estado. O senhor acredita que teve um cunho político essa decisão? Bom, pode ter sido um cunho político porque ele estava me forçando ao máximo para realizar o meu trabalho, tanto na esfera policial como na área administrativa. Então, eu não creio que eu tivesse cometido qualquer falha, tanto na parte da investigação, na parte de política judiciária, como na parte administrativa. Como é período pré-eleitoral, Geraldo Camargo ainda não pode ser transferido. Ele vai permanecer aqui à disposição da polícia. O cargo dele vai ser ocupado interinamente pelo Delegado Inspeccional de Santos, Frederico Calvo Fernandes, que por enquanto preferiu não gravar a entrevista.